Nós já temos uma das indústrias automobilísticas mais importantes do mundo e com esse regime automotivo. Nós esperamos ocupar um espaço ainda maior nos próximos cinco anos. É um programa que estimula fundamentalmente os investimentos da indústria. A indústria é uma das que mais investe no Brasil e nós queremos que ela continue aumentando os seus investimentos. Nós estamos dando estímulos para que haja um desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, inovação tecnológica, aumento da eficiência energética e o governo estará dando estímulos e incentivos para que as empresas possam seguir nessa trajetória. Nós queremos que a indústria continue assim, continue com este dinamismo, contribuindo para o crescimento do PIB brasileiro, do emprego no Brasil e que implante no Brasil mais departamentos de engenharia, desenvolvendo tecnologia. Várias empresas já estão fazendo isso. Queremos que todas façam avanços tecnológicos, inovação tecnológica e eu acredito que este programa será fundamental para dar este impulso decisivo na consolidação da indústria automobilística. Um carro a gasolina, veículo leve, consumir 17,2 km por litro é a meta da Europa, da União Europeia em 2015. Então a União Europeia vai exigir dos fabricantes de veículos lá instalados que produzam carros com essa eficiência em 2015. Nós vamos exigir a mesma coisa com um ano de diferença, em 2016, que eu acho que é bastante compatível com o esforço que a indústria está fazendo para se adequar ao padrão internacional. O carro produzido, fabricado, dentro dessa meta de incentivo vai significar uma economia de combustível anual de mais ou menos R$ 1.150,00, em média, no caso da gasolina. No etanol, um pouco menos, mas é uma economia significativa. E ali estão chamando a atenção que corresponde, em média, a 3,4 do IPVA que é pago, na média, no país. E a partir do ano que vem nós já vamos ter uma novidade, que é o airbag em todos os carros fabricados no Brasil. Depois, daqui a mais dois anos, freio ABS, airbag e freio ABS, e assim sucessivamente. Mas existem outras tecnologias de segurança, já disponíveis na indústria mundial, que nós podemos internalizar. Evidentemente, a indústria, para fazê-lo, vai demandar algum incentivo. Isso está previsto no decreto e aí está apenas um exemplo de uma tecnologia hoje disponível, que é importante, que é o controle de estabilidade do veículo para evitar capotamentos e também o sistema de prevenção de acidentes com alerta de colisão, que, no caso dos caminhões, por exemplo, é muito usado e muito útil.